Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal Previsão de chuva para abril, chuva de meteoros Vamos falar da chuva de meteoros Liríadas Liríadas porque a radiante dessa chuva fica da constelação da Lira É espetáculo do céu, o palco está ao norte Procure o norte, é assim Aponte seu braço esquerdo para o lugar onde o sol se põe E o braço direito para onde o sol nasce Pronto, você está olhando para o norte Se você fizer o contrário, vai olhar para o sul Se você não conseguir ver o norte, é porque está desnoiteado Essa piada nem graça tem mais Liríadas começa a lançar seus meteoros no dia 14 E termina no final do mês, dia 30 Mas o melhor dia, ou seja, a melhor noite para ver a chuva de meteoros Será no pico da chuva, que vai acontecer no dia 22 de abril Que é quando podemos ver mais meteoros Liríadas tem esse nome por causa da constelação da Lira Mas o radiante da chuva começa na constelação de Hércules E termina na constelação da Lira Para ver a chuva de meteoros, sempre procure um lugar escuro O mais escuro que você puder Pois os meteoros são muito pequenos Como grãos de areia e riscam o céu bem discretamente Alguns meteoros podem ser grandes o suficiente para arrancar aquele uau dos observadores mais atentos Agora vejo minhas dicas para ver a chuva de meteoros Liríadas É a noite que acontece o evento Não tem hora marcada, pode acontecer qualquer momento e mais de uma vez Na noite do dia 21 para o dia 22 Espere o abraço noturno da noite Espere mais até a lua se pôr Ela se põe depois da meia-noite Bem depois, aqui ela vai se pôr depois de uma hora da manhã Aí deverá se pôr mais ou menos nesse horário A não ser que você esteja muito mais longe de onde eu estou Eu estou aqui e você aí Então olhe para o norte Que as chances já estão boas para ver a chuva de meteoros A constelação de Hércules já nasceu ao norte Bem, nasceu ao nordeste Então olhe um pouquinho para a direita do norte Que é o nordeste Veja Hércules É nela que será o radiante da chuva Radiante ao ponto onde os meteoros parecem surgirem Acompanhando Hércules Vem a constelação de Lyra Com sua delicada forma de Lyra Veja meu vídeo sobre a constelação de Lyra Comente lá Tipo, estou aqui porque o Hétor falou para assistir Lyra é fácil de localizar Pois sua estrela mais importante Que é Vega Possui uma excelente magnitude Zero O que a deixa bem visível e brilhante no céu do norte Acompanhe Vega É perto dela que a chuva ocorre Porém, os meteoros podem percorrer praticamente todo o céu do norte Não precisa ficar com os olhos fixos olhando para Vega Passeie seus olhos pelo céu Para que ele se acostume à escuridão e ao céu noturno O ideal é treinar seus olhos no escuro por uns 30 minutos Para que as pupilas se dilatam o suficiente para ver meteoros Riscando delicadamente o céu do norte Se não quiser investir todo o seu precioso tempo durante toda a noite Pode tentar ver por volta das 5 horas No horário de Brasília Que é o horário em que o radiante da chuva estará mais alto no céu Porém, você corre o risco de não ver a chuva Pois, como disse, não é possível determinar com exatidão o momento da chuva Chuvas de meteoros não o protejam Se você não conseguir localizar as duas constelações Hércules e Lyra não se acanhe Apenas admire-os no norte celeste Você verá Vega Pois ela se destaca no céu ao norte A velocidade dos meteoros são da hora de 49 km por segundo Só podemos ver essa chuva graças ao cometa Tether Que passou por aqui E deixou suas partículas vagando pelo espaço E todo mês de abril a Terra cruza esses rastros de detritos Que caindo na nossa atmosfera Pega um fogo E enfeita nossas noites A taxa sanitária dessa chuva é de 0 a 90 meteoros por hora Ou seja, pode ocorrer que não haja chuva propriamente dita Mas alguns meteoros são garantidos E também pode nos surpreender com até 90 meteoros riscando o céu noturno É o noite Espero que goste do vídeo Like, comente, inscreva-se E se preferir, torne-se membro do canal agora Fui! Ah, e dia 21 de abril é dia de tiradentos Tchau! 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 Tchau!